Leonardo Silva Revisorreo 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 Todos nós gostamos de viajar. Viajar, ser turista, é fantástico. Eu, quando viajo, gosto de observar os sonhos da natureza, as cores, o rosto das pessoas e guardo essas memórias aqui e aqui. Viajando pelo nosso país, porque eu também sou portuguesa, eu comecei a perceber-me que eu era diferente das demais visitantes. Tenho a pele escura, feições africanas, este cabelo crespo, que também és voaçante, e este sotaque de Cabo Verde, país onde eu nasci. Comecei a perceber-me que eu era idêntica às senhoras que limpavam as casas de banho, arrumavam os quartos e serviam à mesa. Este é um fenómeno, um padrão que se repete não só cá em Portugal, mas também nos restantes países europeus. Isso mexia comigo. Era muito inquietante perceber que eu era a única negra como turista. eu sempre que via uma mulher no exercício da sua profissão, eu metia conversa, gosto muito de conversar. Então, de onde é que és? Gostas daquilo que estás a fazer? O que é que estudaste? Por incrível que pareça, muitas dessas mulheres têm formação universitária ou profissional na área do turismo. E tal como eu, negra, feições africanas, sotaque diferente, nunca tinham tido a oportunidade de avançar, de progredir na sua carreira. Há uns anos, uma gestora hoteleira disse-me o seguinte, Leila, a estagiária é fantástica. Fala o inglês, perfeito, pontual, boa trabalhadora, mas ela é negra, ela não é clarinha como tu. Eu fiquei abalada. Mais uma vez, uma vez mais, a uma mulher era-lhe negada a oportunidade de crescer profissionalmente, por causa de quê? Da sua cor da pele. E não das suas competências. Esta senhora simplesmente disse aquilo que muitos pensam e poucos têm coragem de dizer. eu, nesse momento, o meu cérebro começou a funcionar. Fui resgatar imensas memórias de situações que me ocorreram, enquanto turista, imaginei uma mulher negra, turista com este cabelo, serviço estrangeiro e fronteira, terrível. Enquanto profissional do turismo, num exercício da minha profissão, seja presencialmente ou via telefone, o sotaque, você é portuguesa, tem dupla nacionalidade. Enquanto estagiária, Leila, desculpe lá, vai ali a casa de bem, passar uma mão úmida no seu cabelo e prende, para ficar mais apresentável. Escusar de dizer que isso era humilhante, para mim, continua a ser. É difícil dizê-lo. Eu nunca passei pelo departamento comercial dessa empresa, como os meus demais colegas. Sabem porquê? Porque a minha beleza não se enquadrava. Eu tenho uma amiga que estagiou numa agência de viagens. Quando os clientes entravam e viam uma mulher negra, tem a teche mais escura do que eu, com as suas longas tranças africanas, as pessoas fugiam. É que fugiam literalmente. E os corajosos que ficavam não se inibiam de dizer que não queriam ser atendidos por aquela pessoa em específico. Estou a ver a cara de uma pessoa aqui. Acreditem, isso acontece demasiadas vezes. Falo por experiência própria e porque todos os dias recebo mensagens nas redes sociais de mulheres a contar as suas histórias. Eu, quando vou às escolas profissionais, aqui em Portugal, fazer palestras sobre turismo e género, a audiência tem cor. Ela é escura como eu. E ela é feminina. Lembram-se de eu ter dito que muitas destas mulheres que estão nas limpezas, que estão a arrumar aquele quarto e quando entramos num quarto do hotel e o quarto está arrumadinho, cheira tão bem, e ali começa a nossa experiência turística. Essas mulheres têm formação? Profissional ou universitária? Quem é que viajou nos últimos tempos? Maravilhoso. Viajar é fantástico. Conseguem imaginar uma mulher negra nesse vosso percurso? Não a limpar as casas de banho? Não a servir a mesa? Mas como recessionista de um hotel? Como assistente de bordo numa companhia aérea europeia? Ou então como empresária, como diretora de uma unidade hoteleira? Conseguem ver essa mulher? Eu sei que não. A mulher negra tem tanta formação profissional, tem tanta formação académica e poderia ocupar outros espaços, que não aqueles que habitualmente nós costumamos ver. Poderia estar na liderança de uma empresa do setor privado ou numa instituição do setor público. E eu pergunto, porque eu sou negra? Sou suja? O meu cabelo que eu tanto adoro é sinal de salvajaria? Todas as formações académicas que eu tenho, ser negra é ser sinónimo de não ter competências? Eu vejo caras a fazerem este gesto que não. O que é que falta a uma mulher negra para brilhar? Para nós brilharmos? Falta oportunidade. Falta oportunidade de sermos vistas, ouvidas, de demonstrarmos as nossas competências. oportunidade. Porque a maior parte do tempo nós somos invisíveis. Somos invisíveis para os colegas, somos invisíveis para as chefias e somos invisíveis para os clientes. E foi por isso que em 2020 eu criei a Global Women in Tourism para dar voz e visibilidade a todas as mulheres, brancas, amarelas, negras. A Global Women in Tourism traz à tona esses assuntos que provocam desconforto. Falar de desigualdade racial, falar de igualdade de gênero, falar de preconceito e discriminação, falar de empreendedorismo no feminino, falar dos impactos negativos que o turismo tem, que não são só coisas boas. O turismo propicia o tráfico de pessoas, propicia a exploração sexual de mulheres, meninas, raparigas e rapazes. Há estudos que indicam que as mulheres são mais vulneráveis ao assédio sexual e imoral no local de trabalho. Quando nós desagregamos esses dados, imaginem quem é que aparece no topo da tabela como sendo a mais vulnerável? As mulheres negras. E porquê que as mulheres não denunciam? Quem é que acredita numa pessoa invisível? Se eu sou invisível, porquê que eu vou denunciar? Se o outro não me escuta, não me vê e não me reconhece como um par. Nós existimos. Eu existo. Estou aqui. Vocês estão-me a ver e agora estão a pensar. Essas cabeças estão... Estão ali a pensar e a perguntar, mas Leila, ok, muito bonito este teu discurso. E como é que nós podemos visibilizar as mulheres? De diversas formas. Antes de fazerem aquela viagem de negócios, lazer com os amigos, os primos e etc. Procurem informação acerca dessas empresas que são as prestadoras de serviço. Qual é que é política empresarial? Tem uma política de diversidade e inclusão? Quantas mulheres empregam? Vocês não vão encontrar informação sobre raça, mas é interessante nós percebermos no front office quem é que está. Qual é que é o sotaque dessa pessoa? Tem um sotaque brasileiro, tem um sotaque caverdiano-angolano, um sotaque ucraniano. Quando estão, efetivamente, no destino, nos quartos de hotéis, já repararam que ali na mesinha de capceira tem um formulário que a maior parte das pessoas ignoram, onde podem deixar as vossas sugestões. usem esse formulário. Elogiem aquela senhora invisível que limpa a vossa casa de bem, que recolhe aquelas toalhas que nós, às vezes, em casa, usamos uma toalha durante quatro, cinco dias, mas nos hotéis temos a tendência usar uma vigilita para o chão. São recursos naturais e humanos a serem gastos desnecessariamente. Elogiem a pessoa que vos serviu ao pequeno almoço. Façam pressão para que as empresas tenham maior diversidade étnica nos seus recursos humanos. O turismo é feito de pessoas para pessoas. Quem está no exercício da profissão tenta que nós, enquanto visitantes, tenhamos a melhor experiência possível. Que tenhamos as memórias, que possamos tirar fotografias do quarto e dizer, colocar no Instagram, estou aqui, fiz, muito bom. está nas nossas mãos. É através das nossas ações e espaços como estes que são seguros para as mulheres, para uma mulher negra como eu, trazer este assunto que é sensível. Mas vocês podem levar esta mensagem. E se alguma única pessoa daqui fizer aquilo que eu estou a propor, já me vou sentir contente, porque provoquei uma transformação em alguém. Segundo a Organização Mundial do Turismo, o turismo é uma ferramenta para nós conseguirmos alcançar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5, igualdade de género. Temos vários subpontos, uma delas, erradicação da violência contra as mulheres, discriminação e violência. E também o turismo aproxima as culturas. Se o turismo é tudo isso, o turismo tem a responsabilidade de abraçar toda a diversidade que existe no mundo. o turismo tem a obrigação de respeitar as pessoas brancas, negras, amarelas, de elevar essas pessoas, de elevar as suas competências e de fazer com que este mundo seja melhor. vamos viajar nesta mudança? Aplausos